Fala galera, beleza? Aqui tá falando a Baiano. Mano, vamos falar aqui baixinho com vocês, mano. Hoje eu vou fazer um vídeo muito louco e diferente pra vocês, mano. O que eu vou fazer? Eu tenho 16 caras de diamantes na minha conta do Free Fire, tá certo? E, manos, eu vou escolher uma pessoa em grupo de WhatsApp, ou grupo de Facebook, seja lá onde for. Eu vou escolher uma pessoa em qualquer lugar, uma pessoa aleatória. Vou convidar, vou fazer uma postagem aqui, vamos ver o que vai dar nisso e vou dar presentes pra ela, mano. Caralho, vamos quebrar! É isso mesmo, eu vou dar quase 5k de diamante pra essas pessoas hoje. Caralho! Não vai ser só uma não, serão várias pessoas, mano. Então acompanha esse vídeo, mano, deixa muito like, se inscreve, mano, e compartilha esse vídeo com todo mundo. Porque toda semana eu vou fazer isso e vou escolher uma pessoa. E se você quer ser sorteado, cara, comenta aqui embaixo que eu vou escolher, dentre essas pessoas que estão aqui nos comentários, uma pra eu poder presentear bastante você com presentes aqui do Free Fire, tá bom? E outra, galera, eu vou sortear também um gift card já de 30 reais pra todo mundo que compartilhar. Se você compartilhar esse vídeo, automaticamente você já está participando do sorteio, mano. Então corre lá, manda, compartilha, se inscreve, deixa bastante like. Vamos bater uma meta de like nesse vídeo aí, pra ir de mil likes. Vamos bater mil likes aí, gente? Vamos bater mil likes? Porque assim que bater mil likes, já faço o próximo vídeo escolhendo mais uma pessoa pra sortear, beleza? Tamo junto e é nóis, acompanha o vídeo. Bom, galera, vamos lá, mano. Já estou aqui dentro do Free Fire, galera. E agora, mano, tá aqui os 14k, mano. Já dei presente pra pessoas ontem na live. Se você também quer ganhar prêmios nas minhas lives, mano, todos os dias eu faço live aqui no YouTube, cara. Se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque toda vez que tiver live, cara, você vai receber a notificação em sua casa, tá bom? Então vamos lá, galera. É o seguinte, mano. A gente vai vir aqui no Facebook agora, mano. Eu já tô aqui, eu abri dois grupos de Free Fire aqui, porque são diversos... São N grupos de Free Fire que existe, tá ligado? Então eu vou pegar um grupo de Free Fire desses aqui, mano. E vou publicar... Nesse grupo de Free Fire, eu vou publicar... Vamos fazer uma publicação aqui. O que é que eu posso escrever? Galerinha... Preciso... De um amiguinho... Para... Ai, paga não. Que burro! Caralho, para jogar comigo. Ao... Eita. Alguém se habilita. Aí o que é que você faz? Você dá um enterzinho aqui. Vamos adicionar... Vamos tirar um print. Vou tirar um print da conta. Que eu acho que vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção na quantidade de diamantes que tem. Imagens... Me dá imagens, Comandante Abil. Estamos postando a imagem agora. Vamos ver, né? O que vai dar. Pronto. Quem responder primeiro... Quem responder primeiro... Eu vou chamar para jogar. Tá bom? Vamos ver se alguém... Vamos dar um CTRL C, porque a gente chega no outro grupo e bota também. Publicar. Agora eu vou no outro grupo de Free Fire aqui, mano. Vou cobrar a mesma coisa. E adicionar aqui. A mesma imagem. Pronto. Já publicou. Tá? Foi publicado. Vamos lá. Minha publicação está aqui. Ninguém comentou ainda. Neguei. Comentou ainda. Ninguém quer receber o Abguio. Deu jeito. Opa! Henry Elion comentou. Opa! Deixa eu editar aqui, mano. Editar a publicação, né? Botar aqui, ó. Deixe... O ID. Olha lá, galera. O amiguinho deixou o ID aqui. Vou responder ele, ó. Opa! Aqui. Vamos responder, amiguinho. Ok. Vou te chamar agora. Enter. Me aceita. Tu pode jogar agora. Ó, esse daqui é o cara. É um tal de... Hein? Elohim! Vamos pegar o ID dele e vir aqui. Adicionar. Aqui, ó. O IN. Olha o nome dele. 2 O IN, ó. 2 O IN. 2 O IN. Pedido enviado. Vamos ver se 2 O IN vai adicionar. Vamos comentar aqui. Posso jogar. Responder. Eu te adicionei. Eita. Te adicionei. Me aceita. Chás. Eu não tomei chás, mano. Ó, ele me chamou. Ele me chamou. Ele me chamou. Ele me chamou. E aí, meu mano. Beleza? Tá com o microfone? Fala no microfone, hein, mano? Fala. E aí, tio. Beleza? Como é que você tá? Tô suave. Tá suave, mano? Vamos, então. Bota uma normalzinha pra gente jogar aí. Pra gente dar uma treinada. Depois a gente mete o arranque de zona. O que é que você acha? Já é, então. Já é? Tamo junto, mano. Vamos lá. Tamo junto. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Ô, Pedro. Pedro, não. Desculpe. Meu Deus. Como é seu nome mesmo? Meu Deus. Henri ou Henri, mano? Como? Deixa eu baixar. Como é seu nome mesmo? É Henri ou Henri, mano? O primeiro. O primeiro? Fala aí de novo. Henri. Henri, né? Pronto. E aí, Henri, como é que você tá? Tá suave? Aham. Eu posso gravar essa partida da gente aqui? Pode, pessoal. Pronto, mano. Bom saber. Gostei de você, velho. Você assiste muitas lives no YouTube? Assisto. Quem você assiste no YouTube que tu gosta? Ah, pô. Assisto vários, mano. Vários, né, mano? Você é de que cidade, velho? Sou do Rio. Você é do Rio? Da hora, mano. Da hora, da hora. Eu tenho uma prima minha que mora no Rio também, mano. Qual parte? Sabe? Ela mora ali perto da lagoa Rodrigo de Freitas ali. Eu não sei o nome daquele lugar direito, não. Sabe onde tem a lagoa lá? Aham. Tô ligado. Pronto. Vou botar o token aqui. Eu vou deixar você que manda, viu? Você que pula onde você quiser aí. Já, então. Tamo junto. Me diga uma coisa, Henrique. Você é daqueles caras que fica pedindo presente pra galera na live? Sou não, mano. Você é mais de boa, né, velho? Uhum. Porque, mano, roupa não define habilidade, mano. Então, não adianta nada ficar pedindo roupa. Boa, moleque! Boa, moleque. Tu tem quantos anos, mano? Tenho 14. 14. Já foi pra aula hoje? Não, foi hoje, não. Não foi por quê? Tá ajudando, não? Não, fui no médico hoje. Ah, beleza. Mas você compra algumas skins pra você no jogo, Henri? Henri. Tipo, às vezes minha mãe me dá dinheiro, aí eu posso comprar, às vezes. Mas não é muitas. Não é muito, né? Você joga no celular ou joga no emulador? Celular. Celular. Pô, mano, eu queria aprender muito a jogar no celular. Você me ensina a jogar no celular, mano? Configurar essas coisas. Eu não consigo confundir a sensibilidade, não, mano. Eu sou muito ruim. Você me ensinaria? Aham. Aí, você é humilde mesmo, hein, cara? Você é brother, velho. Difícil achar jogadores assim, brother, como você aqui. Os moleques só querem ficar me pedindo skin. Não aguenta ver minha conta cheia de skin. Só ficar pedindo skin aos caras. Tô ligado, tem amigo que é muito gemado. Aí, quando eu tô jogando com ele, nós botamos aleatórios. Sempre tem cara pedindo presente, essas coisas. Então, mano, eu não consigo jogar, velho. Não consigo ficar em paz nas minhas lives. Os moleques ficam todo dia pedindo skin, velho. Quando eu quiser dar skin, eu vou dar, não é não, mano? É. Fica abusando, pedindo. Fica parecendo que eu sou o Papai Noel. Nem chegou o Natal ainda. Galera, como vocês podem ver aqui, mano, eu tive que sair. Chegou o cliente aqui na loja. Infelizmente, eu gravo da loja. Infelizmente, não. Felizmente, eu tenho um lugar pra gravar. Gravo da loja, mano. Ele desfez o grupo porque eu tive que sair, tá? Deixa eu ver se ele tá online ainda, mano. Deixa eu falar com ele aqui, mano. Deixa eu adicionar ele. Confirmar. Desculpa, estou jogando da loja. E tive que sair. Ué. Aí, galera, ele chamou, chamou. E aí, mano? Ô, gente. Não, Deus. E aí, mano? Foi mal, tive que sair, velho, beleza? Suave. E aí, Henrique? Mano, se liga, velho. Desculpa aí, mano. Eu tive que sair naquela hora, mano. Mas eu tenho uma parada pra te dizer, velho. Tá. Você vai ganhar um prêmio, mano. Sério? Sério, mano. Você vai ganhar um prêmio. Que isso, mano. É, mano. Você foi o escolhido, mano. Eu fiz um teste social, assim. E você foi o que comentou lá, né, mano? Me diz uma coisa que você quer muito ganhar dos presentes que eu posso, que a gente pode enviar. Qualquer coisa? Ou... Não, diga... Não. Você pode escolher um item pra eu te dar de presente uma coisa que você não tenha. O que é que você quer? Me diga aí. Eu não tenho techware, raiado, querigagia branca lá, maneiro. Você quer que... Você prefere o que desses aí? Você prefere qual? Pô, agora eu tô em dúvida. Fica à vontade pra pedir o que você quiser, mano. Que isso, mano. Valeu, cara. Posso pensar um pouco? Fica à vontade, mano. Fica à vontade, velho. Gostou da surpresa, velho? Gostei. Tá feliz, tá feliz. Mas agora eu tenho que acompanhar o canal, mano. Olha o que eu tô fazendo, mano. Eu tô fazendo isso pra galera que... Ó, você nem conhece meu canal ainda. Você tá conhecendo agora. Mas eu faço... Eu vou fazer... Eu vou fazer sempre esses vídeos com a galera. Sempre pegar uma pessoa, assim, que... Não seja interesseira, sabe? E que eu possa dar primos pra ela ficar feliz e tranquila, tá ligado, mano? Decide aí o que você quer. Enquanto isso eu vou tirar uma soneca aqui, esperando. Eu tô ouvindo. Pode ficar à vontade aí. Dois mil anos depois. E aí, mano. Escolheu? Escolhi. E qual foi que você ficou off, rapaz? Quero o Hayato, mano. Quer o Hayato? Pronto. Vou te mandar aqui o Hayato. Tem certeza que você quer o Hayato? Sim. Nossa, mano. Que isso, cara. Caramba. Tá aqui, ó. Tô te enviando o Hayato aqui agora, tá bom? Aí, chegou pra você? Aham, chegou. Pronto, mano. Presente de baiano. Isso. Aí, o Hayato. Que isso, mano. Valeu, cara. Nossa, mano. Gostou, mano? Gostei, cara. Caraca, mano. Você é muito humilde, cara. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. Ó, mano. Agora sim, ó. Vai lá conhecer meu canal lá, mano. Vou te mandar lá no... Vou te mandar lá no... Pera aí. Deixa eu te mandar lá. No Facebook. Olha lá. Esse aqui é meu canal, mano. A gente tá tentando crescer aí, tá? Todo dia. Mas eu sei que com o tempo aí, vê lá. Se você gostar, compartilha com seus amigos. Fica tranquilo, tá, mano? Valeu, mano. E eu sempre faço isso. Vou compartilhar pra geral aqui. E eu falo isso toda semana. E esse vídeo vai sair amanhã, provavelmente, viu? Que isso. Vou ver lá, hein? Valeu. Tamo junto. Deixa eu ali escolher mais uma pessoa pra fazer o vídeo, mano. Pera aqui, ó. Falei a ele aqui, ó, mano. Meu PC travou. Bora de novo? Bora ver aqui. Ele falou bora. E aí, mano? Pô, a PC travou. Depois chegou o cliente. E demorei de entrar de novo aqui, velho. Ô, mano. O PC travou, velho. Aí entrou o cliente. Chegou o cliente aqui. Acabou que trazer um pouco aí. Vamos lá. Porra, só ganho moeda nessa porcadinha. Tá, vamos lá. Agora é pra dar bala, hein? Pra aquecer. Pra próxima partida jogar um arranque de zona bolada. E na ação? Pra jogar Hayato ou o quê, velho? Ah, velho. Eu não sei como eu te falo por causa que eu não tenho, tá ligado? Tu joga com o quê? Eu jogo de Kla. De quê, velho? Kla. O indicador. Tem cara aqui. Olha o cara aqui, ó. Ai, caramba. Deitou no voo. Peraí, 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 peraí. Eita, eu morri. Ai, pai. Meu amigo. Não, essa não valeu, não, velho. Só ganhei um diamante. Ah, ganhei porra, né? Alguém foi fogo na boneca. Mano, você tem... Você disse que não tem o... O Hayato pra jogar, não, é? Oh, Haru. Haru. Tá ouvindo? Tô, né? Tu falou que não tem o Hayato pra jogar, pra equipar, por quê? Não tem, não. Por quê? Poxa, isso tem lima, macho. Porra, é mesmo, velho? Pô. Não importa. Não tem lima, macho. Lá não tem lima, macho. Você não tem, não, é? Não tem lima, macho. Aí eu joguei com a Kelly e com... Ah. Oh, se liga. Se liga. Olha o negócio que vai chegar pra você aí agora, aí. Caralho. Dá, velho. Na moral. Ixi, velho. Você falou que não tinha o Hayato, eu te mandei o presente aí pra tu, mano. Tá, pô. Na moral, meu irmão. Valeu, meu irmão. É aqui pra ir lá, aqui. É aqui pra ir, mano. É lá, velho. O moleque ficou doido, mano. Deixa eu ver se eu chamar ele aqui, ver se ele vai aparecer aqui de novo. Deixa ele aqui pra lá. Galera, mano. Ele fica... Tipo, a reação da galera é muito louca, mano. Ele fica, tipo... Mano. Tipo, tá ligado? Mano, é muito bom ver a felicidade de vocês, cara. Galera, se você quer participar também, mano. Comenta seu ID aqui embaixo, que é muito importante, tá, mano? Comenta seu ID aqui, que você pode ganhar presente. E aí? Pô, velho. Na moral mesmo. Tá, velho. Agora você vai poder jogar aí, mano. Se divertir um pouquinho aí, ó, velho. Gostou? Gostei. Na moral mesmo, mano. Pronto. Ó, assiste a live, mano. Que eu dou presente todo dia na live. Compartilha com seus primos, com seus amigos, todo mundo. Que, ó, esse... Eu fiz um vídeo aqui disso aqui. Tem problema? Posso postar esse vídeo? Dando um presente pra vocês? Pode botar lá de boa, mano. Pronto. Vou botar o vídeo lá. Aí, no comentário lá, se você tiver algum primo, alguém, manda comentar lá embaixo. Que eu vou sortear dentre as pessoas lá. Que eu vou dar presente pra galera, beleza? Beleza. Eu tenho um primo aqui que... Ele queria muito estar ligado pro presente. Aí, eu vou mandar ele comentar lá. Manda ele comentar lá, porque eu já mandei os três presentes do dia que eu posso mandar. Beleza. Viu? Vai sair o vídeo, provavelmente, hoje à noite ou amanhã. Beleza, velho. Valeu mesmo. Mas valeu. Fica em paz aí. Vamos jogando. Ah, tranquilo, mano. Fica de boa. Sempre que eu puder, todo dia aí, ó. Todo dia de três, duas vezes na semana, ou todo dia da semana aí. Eu vou escolher três pessoas aí no grupo de Free Fire aleatório e vou doar presente pra galera, porque acho que todo mundo merece ganhar um presentinho e ficar feliz assim como você ficou também. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Um abraço pra você aí. Valeu mesmo, mano. Não, está de boa. Ai, caralho, mano. Galerinha, mano, então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho da zurra pra fazer, meus amigos. Por favor, cara, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante. E outra, velho. Toda vez que você vê esse vídeo assim, se puder ajudar alguém, ajude. Dê uma premiação ou faça alguma coisa, porque eu acho que todo mundo merece. Um dia feliz na vida, assim, sabe? Pode agradecer e divertir um pouco. Então, mano, deu muito trabalho. Não esquece de deixar o like, se inscrever. Lembrando que tem live aqui todo dia no canal. Se você deixar seu like aqui e compartilhar, você está automaticamente participando de um sorteio de um gift card, tá bom? Então, cola sempre nas lives que tem aqui a partir das 19 horas. E é nóis, tamo junto, beleza? Um abraço do baiano e tamo junto, valeu. E outra, mano, rapidão, eu já ia esquecer, mano. Vai no meu Instagram, que eu solto o código de diamante lá direto no meu Instagram também. Me segue lá, isso é muito importante, tá bom? Vai no meu Instagram, vai estar aqui embaixo. Primeiro link da descrição, segue lá e é nóis. Beleza, falou, fui! Beleza, falou, fui!